Música Eu não achei que você fosse errada Que não merecesse fazer parte da família Pelo contrário, eu sempre lutei Pra que você não se perca O senhor tá me afastando cada vez mais Cada vez que me critica, que me dá bronca Será que não vê isso, pai? Isso é educar, e eu me preocupo com você Na cidade, ninguém se preocupa com ninguém Lá só querem saber de realizar seus próprios desejos É isso que você quer pra você Talvez seja disso que eu tô precisando De liberdade, de cometer meus próprios erros Gente burra, pensa assim Não há tempo pra isso Então talvez eu deva morrer junto com todo mundo mesmo Você não sabe o que tá falando Não conhece a grandiosidade dos planos de Deus pra nós Seremos salvos E você tá proibida de voltar na cidade Proibida Tá vendo? Você disse que quer conversar E sempre termina desse jeito, me dando ordens Se proíbo, você não sabe o que faz O senhor não dá pra conversar Não vire as costas pra mim Você tá passando dos limites Você é minha filha Você vai aprender a me respeitar